Olá pessoal, hoje eu tô aqui com meu parceiro Atanael Magalhães, o Atanael pesca comigo na Flórida, já foi para o Ecolod, já foi para o Amazon Roosevelt e isso comigo né, agora sozinho ele pescou o Brasil inteiro e tá vindo aqui me favorecer né, obrigado por ter vindo amigo é isso aí, hoje bola pescaria, é hoje a gente vai fazer uma caçadinha, vamos treinar para pescar na Flórida né amigo, aquela caçada visual e vamos ver o que que, como é que vai ser a pescaria hoje pegamos um né, opa já pegamos um e vamos ver se a gente pega mais, eita gente olha só um tamanduá morto, que dó, que dó, puxa, 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 joga no peixe, joga em cima do peixe de primeiro, aí puxa, puxa, rápido, rápido, nele, aí, de novo, nesse maior, aí, é isso, amigão, te falou e rapás, tchau, 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 tem dois, você pegou o maior. Ahaya, teve o do Tamanduá, amigoимko. Eita, rapaz, fez arremesso para pegar. Pois é, não, arremesso o arremesso certo ele vem o arremesso certo ele vem parabéns amigo esse é o Atanael muito obrigado por conhecer Três Marias olha só você viu Pum e o azulão é o azulão já tinha pego azulão desse tamanho então tá eu vou é passar ele para mim tá E aí amigão show de bola não é briga mais com ele um pouquinho embuchou ó e aí é aí eh amigão olha só Miguel olha aí no Pop é Três Marias quer medir Vara 5 do Repiso Linha Vara 5 do Repiso Linha do Billy Vamos tirar Olha só E o Popper do Sato